Hoje acordei bem cedinho com a campainha chamando Quando a porta eu abri, estava um carteiro esperando Que tirou da correspondência uma carta e foi me entregando Ao abrir eu li poucas frases porque os meus olhos foram rotejando Cabisbaixo voltei para o quarto e os cantos não pude ocultar Pois ali naquele papel havia umas palavras a me magoar Dizia que no mês que vem, no dia 14, ela vai se casar Nessa hora senti que o mundo por cima de mim ia desabar Oh meu Deus, aqui lhe pergunto como é que eu hei de fazer Pois eu perdendo este alguém, neste mundo acabou meu prazer Ela é para mim o meu tudo, neste mundo não posso viver Se eu perder esta criatura, prefiro meu Deus mil vezes morrer Música 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 Música